Eu vou, eu vou, trabalhar eu vou, para pagar as minhas contas, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou, eu vou, trabalhar eu vou, para pagar as minhas contas, eu vou, eu vou, e mais uma vez, eu vou vencer o dia, o dia não vai me vencer, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou, 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 Gente, não é só no Brasil que o azeite está caro não, tá? Essa daqui, ó, em todo lugar que ela está indo, ela veio da Grécia, ela está trazendo azeite, porque está caro em todo lugar, gente. Olha isso aqui, que bonito. Então, ela até brincou assim comigo, nossa, se eu soubesse que você estava no Brasil, eu teria pedido para você trazer azeite para mim. Eu falei assim, ô, minha filha, você nem ia querer pagar o preço, não, está caro no mundo inteiro. Então, ela já trouxe três, três vidros, gente, olha, lá da Grécia. Essa garrafinha aqui também é bonita, ó, bem bonita. Está caro no mundo inteiro, está valendo ouro. Então, está sendo o melhor presente que eles estão querendo, é o azeite. Aqui, gente, eles têm aquele jardinzinho ali e eles sempre ficam aqui com esse binóculos vigiando para ver se aparece algum passarinho diferente. E aqui ele tem um livro que ele deixa aqui, ó, de todos os passarinhos que tem. Então, se ele vê algum diferente, ele corre aqui para ver quais os que ele tem. E o que mais aparece aqui, né, são as águias. Aparecem em todo lugar. Sempre, mas também tem muitos, muitos passarinhos diferentes também. Então, eles sempre estão avistando algum passarinho diferente aqui no jardim. Legal, né? Para quem gosta dos passarinhos, ó, ele já deixa aqui o binóculo e esse livro. Legal, né? Legal. 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 Vamos lá. 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 Eu tô falando que a casa do menino não tem jeito não né? É praticamente todas as casas gente. Olha isso gente. Nossa. Vou sair daqui hoje' não meu povo. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Vou sair daqui hoje' não meu povo. Meu Deus. Eu tô acreditando não. Olha. E ela falou que não tava suja não, tá? Não, daqui, ó. Vou te mostrar esse aqui, pra você ver. Gente, olha isso. Vou sair daqui hoje, não. Gente, depois tem coragem ainda de virar e falar assim. Nossa, não tá sujo não, tá? A coisa vai me cobrar. Olha como é que tá tudo branquinho. É? Vou mostrar pra ela esse vídeo aqui, pra ela ver se tá tudo branquinho, né? Tá vendo? Gente, olha isso. Ó. Olha o resumo. Olha isso. Brancinho. Tá branquinho aqui, ó. Vai ficar branquinho agora, né, tia? Já tá querendo? Vai ter desconto? Vai não, meu amor. Vem, gente. Eu dei o meu máximo aqui. Tem muitos que nem saem mais, mas já deu uma diferença, né? Já tá tudo brilhando. Olha. Esse aqui é aquele serviço que engana bobo, né? Você pensa que tá tudo limpinho, tudo organizadinho e não tá. Outra coisa aqui nessa casa, gente. Olha, ela deixa tudo separadinho, né? Tudo assim, ó. Tudo no lugarzinho. Eu tenho que limpar e deixar exatamente, exatamente. Então, eu tenho que levantar, limpar, colocar no mesmo lugar. Limpar e colocar no mesmo lugar. Se ela ver alguma coisa que não tá do jeito dela, nossa, ela fica, assim, fora da casinha. E a gente pensa que não tem poeira, né? Mas, em cada coisinha dessa, a gente tinha tanta poeira, tanta poeira. Se eu fosse fumar tudo pra vocês, eu ia ficar aqui o dia inteiro. Mas tá tudo limpinho. E uma outra coisa que eu quero ensinar pra vocês, gente. Gente, segredo das americanas. Foi uma cliente minha que me ensinou. Às vezes, a gente pensa assim, nossa, a mulher gasta bastante, né? Cheirosa de Chanel. O que que muitas delas fazem? Elas vão na loja pra comprar e o que que ela faz? Ela pega um monte de amostra grátis. Tá vendo? Olha. Olha só aqui quantas amostras grátis que ela tem da Chanel. Aí, o que que acontece? Ela vai tá usando essas amostras. Então, quando ela sair com as amigas dela, ela vai tá perfumada. Aí, as amigas falam, nossa, que perfume você tá usando? Ela vai falar que é Chanel, né? Mas, não vai tá falando que é um monte de amostra grátis que ela pegou no shopping pra não gastar. Olha como são. Olha como é que a gente aprende as coisas com essas madame ricas, gente. E muitas também, o que que acontece? Elas têm... Deixa eu colocar no mesmo lugar. Quebra não, meu filho. Você tá doida? Muitas delas têm o vidro original. Aí, acaba. O que que ela vai fazer? Vai lá, vai pegar essas amostras grátis. De grátis. E vai encher seu vidrinho de novo. É, gente. Viver de aprender no meu povo. Então, é isso que acontece. E é com tudo. Com tudo. Aqui, ó. Essa aqui mesmo. Olha ali. Ela tá aproveitando o restinho. Ela já pegou um monte de amostra desse creme aqui também, ó. O que tá? E vai colocar no potinho. E vai usar. Aí, alguém chega aqui na casa dela e vai ver. Nossa, que melecheirosa. Olha o tanto de coisa que ela tem, né? Mas é assim, gente. É, gente. Por isso que eu falo. Às vezes, rico tem dinheiro. Porque sabe. Sabe fazer as coisas que nós não sabemos. E quando eu souber alguma coisa assim, eu vou contar pra vocês. Pra vocês aprenderem também. Banheiro limpinho. Então, aqui já tirei pó de tudo também. E agora, eu vou só passar o pano. Porque já tá tudo limpinho por aqui. Bem. Nessa sala, eu já limpei todas as persianas. Tudo. Todos os rodapés. Porta. Já passei o becchio no chão e nos carpetes. Nos tapetes, né? E agora, eu só tenho que vir passando o pano e colocando as coisas no lugar. Porque igual eu falei pra vocês. Às vezes, eu não posso tirar tudo do lugar. Que eu fico até com medo de não conseguir colocar no mesmo lugar. Os tapetes também. Bati lá fora. Os que não tem nada de baixo. E já coloquei no cantinho ali também. Aqui, ó. São detalhes assim, gente. Que tem que estar do jeitinho que ela deixou. Não posso tirar nada do lugar. Senão, ela fica tão nervosa. Aí, ela começa a falar. Nossa, mas você não deveria ter mexido aqui. Não podia ter mexido. Blá, blá, blá. Aí, parece que ela dá essa explosão assim. Aí, depois vai acalmando. Sabe? Vai acalmando. Mas, olha aqui, gente. Olha que gracinha. Não sei como. Lei da... Não cai, meu filho. Lei da gravidade, né? Um pescadorzinho. E ele fica ali, olha. Na pontinha do pé. Na pontinha do pé. E o peixinho aqui embaixo, ó. Olha que interessante. Que bonitinho. Muito interessante, né? Ó. Ui! Não cai. Não cai. E o peixinho fica balançando aqui. Como se ele estivesse pescando, ó. E não cai, gente. É na pontinha, na pontinha mesmo ali, ó. Do pezinho. Ok. Então, aqui... Agora, aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. É bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho, mas é muito bonitinho. Esse apartamentinho. E a cozinha também. Bem bonitinha. Bem pequenininho, ó. Mas, também, como eu falei pra vocês. Não pode mexer em nada. Até a luva que ela usa pra lavar as vasilhas, ó. Desse jeitinho, gente. E é muita coisinha, ó. Muita coisinha. Mas, é assim. Ela tem a lavadora dela aqui na cozinha. Olha que interessante. Por ser pequeno, né? O espaço, a lavadora de roupa dela é aqui, gente. Pequenininha. Bora lá. Gente, graças a Deus, acabei tudo limpinho, brilhando, cheiroso. Mas, foi drolhas, viu? Que eu tive que limpar em volta de tudo. Cada persiana dessa, dos dois lados, gente, ó. É tudo limpinho agora. Lá em cima, tudo. Tudo, tudo, tudo. Graças a Deus. Ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Gente, esse aqui também é bonitinho, olha. É uma mocinha no balançozinho, preso assim, ó, na parede. Ideias pra vocês também. Que mexe com artesanato. Olha que coisinha linda. Muito lindinha, né? Olha o detalhe. Toda cheia de florzinha. Muito lindo. Gente, ó. Então, acabei tudinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, gente. Agora, eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tenho que ir lá, levar o aspirador de pó. E depois voltar pro restante. Porque eu não posso levar tudo de uma vez por causa do peso. Então, eu vou que eu vou ir trocando de braço. Pra não pesar só em um. Gente, hoje eu tô a capa da costela, gente. E agora, voltando pra pegar o resto. Eu vou, eu vou, trabalhar, eu vou, para pagar as minhas contas. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, trabalhar, eu vou, para pagar as minhas contas. Eu vou, eu vou, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E mais uma vez, eu tô vencendo o dia e o dia não vai me vencer. Deixa eu pegar o restante. Gente, olha que lindas. Ai, que lindas. Lindas. E agora, de novo, gente. Agora, só com a cestinha mesmo. E vamos lá. Vamos. A gente não pode escolher trabalho, né? Então, tem que fazer, tem que fazer. E essa área aqui, não tem estacionamento. Então, tem que andar mesmo. Mas tem problema, não. Agora, subiu o morro. Por isso que eu tô botando o meu bofe pra fora, gente. Tem que subir. Ai, caiu aqui. Ai, caiu. Tem que subir a ladeira. Tudo morro. Vamos subindo. Pra descer, todo santo ajuda, né? Mas, pra subir, gente. É a perninha mesmo. Ainda bem que eu ajudo de chinelo. E vamos lá. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, pra muitos, seria um luxo, né? Mas é lixo. Olha a situação. Olha que sofá lindo, né? Todo de couro, branquinho. Mas olha o estado. Olha o estado que ficou esse sofá. A pessoa compra e deixa ficar nessa situação. E depois, simplesmente, coloca no lixo. Joga fora. Olhem bem. Pra muitos, seria um luxo. Mas é lixo. Lixo nos Estados Unidos. Muita dó, né? Muita dó. Tantas pessoas querendo um sofá. E, simplesmente, vai pro lixo. Aqui, nos Estados Unidos. Gente, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Se vocês são horrorizados com a casa do menino, eu vou mostrar esse quartinho que tem nessa casa aqui. É um quarto aqui, ó. Junto com o restante da casa. Mas é um quarto, gente, que é só pro gato. Só que, é um quartinho, assim, especial, né? É uma sujeira. É uma sujeira, gente. Olha. Só um pouquinho, mostrando pra vocês. O gatinho deve estar escondido. Olha a situação. Vê bem de pelo. Vê bem daquela areia de gato. Olhem isso. Gente, ele tá ali. Ó. Olha a sujeira. Olha de pelo. Esse é o quarto. E ela ainda coloca roupa pra estender aqui, gente. Mas, olhem... A situação da coisa. E vocês ainda falam na casa do gato, né? Ali ele lá, ó. Olha lá ele. Vai ser essa situação desse quartinho. E agora? Vocês comparam a casa do menino? Gente, se eu for contar e mostrar tudo que eu vejo nessas casas pra vocês, num livro, vai ser um best-seller. Eu vou ficar milionária. Gente, mas vocês não têm noção. A sujeira, tá? Ai, não, nenéco. Ai, não. Eu fico até com dó dos bichinhos. Porque, olha isso. Olha isso, gente. Muito. Muita sujeira. Os bichinhos gostam de coisa limpa também, né? E olha ali. Ele faz uma bagunça com a areia. Ô, dozinha, meu Deus. E olha isso, gente. Em tudo. Em todo o lugar. É muita sujeira. E é difícil até pra respirar, né? E a comidinha dele fica aqui, a água. Ó. A sujeira tá por todo lugar. Até as plantas, gente, olha. Tá tudo morta. E é assim. Então, se vocês se surpreendem com a casa do menino, se eu for mostrar pra vocês, gente, tudo, tudo que eu vejo nessas casas, o que eu enfrento, e fizesse um livro, eu ia ficar milionária. Porque ia vender tudo. Os segredos das faxineiras nos Estados Unidos. Coisas que só nós vemos. E não podemos fazer nada. Não podemos mudar essa situação. Triste, né? É triste. Eu falo que chega a ser triste. Até pros animais. Os bichinhos não merecem isso. Me dê sua opinião. A casa do menino? O quarto do menino? Ou o quarto do gato? Sempre vai ter essa questão pra vocês agora. Você encararia o quarto do menino? Ou o quarto do gato? Ou o quarto do menino? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto